Qual é o significado de uma distinção como esta? Tem um significado enorme, à escala nacional e à escala internacional, porque vem premiar a investigação profundamente inovadora na área da biomedicina, que ano após ano tem oferecido enormes saídas concretizáveis para melhorar a vida das pessoas e ao mesmo tempo um exemplo de uma empresa portuguesa relativamente pequena à escala internacional, mas que se transcende a si própria e transcende o país, dando exemplo que também a partir de Portugal é possível fazer a investigação com grande qualidade, premiar a investigação com grande qualidade e fazer com que essa investigação possa ser transformada em algo com significado para a vida de cada um. E em Portugal estamos ao ritmo certo neste âmbito? Estamos muito melhor do que o que estivemos no passado e a Bial no seu conjunto e a Fundação Bial têm ajudado muito nisso, também este prémio Bial de Biomedicina contribuiu para isso, mas este prémio também aponta um exemplo, um exemplo que tem que ser seguido por outras empresas e que também tem que ser incorporado nas políticas públicas. A investigação, o desenvolvimento, a ciência, são essenciais para o presente e para o futuro do bem-estar dos seres humanos. Estes avanços têm mesmo impactos sérios nos futuros tratamentos? Tem impacto gigantesco, o prémio Bial deste ano trata de uma doença que tem muito pouca oferta de clínica terapêutica para as pessoas e são ainda passos iniciais, mas são passos essenciais para compreendermos melhor a biologia dessa doença e compreendermos melhor a biologia para arranjarmos instrumentos que permitam ou a sua detecção mais precoce ou o seu tratamento mais eficaz.